Expedição 200K Angical Bom, estou no Lago do Peixe, no estado do Tocantins E estamos fazendo uma expedição que tem a estimativa de bater uns 200 km Estamos usando o caiaque, como sempre E sem nenhum apoio, nenhum apoio de barco ou outra coisa que seja assim Ou algum motor e tal, somente no remo Qual o objetivo dessa expedição? O nosso objetivo é simplesmente mostrar que com o caiaque não tem limites Com o seu caiaque você pode fazer 2 km, 10, 20, 30 mil, quantos quilômetros você quiser Lógico que vai depender de vários dias Mas a ideia é essa, é mostrar que não tem limites E que você é capaz, que você pode pregar o seu caiaque, juntar amigos Ou fazer só, ou o que for Mas sair e se aventurar E quem não fez uma expedição ainda, uma aventura assim E sair num sábado, fazer um pernoite e voltar no domingo Tente fazer, procure ter essa experiência De sair, acampar no mato, onde der Hoje a gente acampou num ponto de apoio onde as pousadas vêm E trazem os clientes para almoço Então aqui é massa, ao lado meu aqui tem uma grande churrasqueira de pedra Aqui atrás tem uma mesa feita de tora, de madeira Cortaram no meio, tem uma lona ali coberta com a parte de uma área social Onde a galera deve fazer o almoço e tal Como está funcionando essa expedição? Nós cotamos oito dias e meio Então a gente iniciou isso numa sexta-feira Hoje são sextas Penúltimo dia, amanhã ainda temos mais um percurso até chegar à pousada Deixamos os carros lá na pousada Pescaia Coiais Do amigo Marquinhos Recebeu bem, está dando um grande apoio, uma grande logística Se você pensa em fazer uma expedição nesse estilo Não que seja tão longa ou mais curta Você não tem tantos dias para tirar de folga E vir fazer uma aventura que dê dez dias, nove dias, oito dias Você consegue vir para cá para ficar um sábado, um domingo Quer fazer uma aventura? Fala com o Marquinhos, ele vai te mostrar os pontos que você faz Ele vai bolar uma estratégia para você aproveitar o tempo limite que você tem Entendeu? E é muito bom, o lago é muito pescoso Bastante peixe, apesar da gente estar pegando chuva, vento e tal Mas tem alguns amigos que já tiraram bons peixes aí A gente saiu com peixe aí Grande recorde do pessoal dele Ele quebrou um, depois quebrou um com 61 Depois quebrou o mesmo recorde dele com 65 Vou botar nos vídeos aí Vocês verão Mas a ideia é essa galera Primeiro agradecer a todo mundo Que deu apoio aí Na hora de eu estar fazendo essa estratégia aí Essa logística para vir para essa expedição Então a galera dos grupos Kayak Buriti Entendeu? Kayak Centro-Oeste Kayak Goiás Entendeu? Turma Profissa Os grupos que seguem a gente Os meninos do Tribo do Kayak Que está com a gente também De Alexânia Né? Quem mais aqui? Eu não posso É ruim você citar, né? Porque você pode acabar esquecendo E foram muitas pessoas que ajudaram As amigas da pesca aí Rostinha também Mandou um alô e tal Valeu Obrigado pela força O Gaba Do programa Meta aí Gabriel Atanasio Valeu muito aí Me deu boas dicas Entendeu? Sobre o GPS também Eu estava meio na dúvida De uma configuração E ele me passou umas dicas legais Então Bom, hoje Penúltimo dia de expedição Eu estou batendo com 156 km Não sei se dá para ver Aqui a mata é minha fechada É mais escuro, né? Estou gravando com a GoPro A imagem fica mais 156 km Está batendo Então está quase chegando nos 200 A gente tem dois dias de pesca Hoje e tal Os amigos já saíram Eu fiquei aqui para Fazer esse videozinho Dar uma organizada Nas minhas coisas Ajeitar o caiaque Porque todo dia você vai Tira a coisa E bota a coisa E você vai acabando Deixando bagunçado Então estou dando uma geral Então é isso aí Se você tem alguma dúvida Quer fazer alguma expedição E quiser Perguntar alguma coisa aí Fala comigo Pode falar também Aranha Eu quero fazer uma expedição Assim assim O que você acha Me dá uma força Eu estou aí para ajudar No pouco conhecimento Que eu tenho de expedições Já fizemos várias No Cristalino Lago do Peixe Aqui Várias E para que não fique muito longo É isso aí Agradecer a todo mundo Que está sempre apoiando A galera do caiaque DF Vamos fazer Umas remadas Vamos fazer Vai voltar as remadas aí As 20k 40k 50k Esse ano E vamos ter umas novidades aí Que vamos fazer Umas minhas expedições E vai dar para todo mundo Se encaixar Em alguns feriados Que aí a gente consegue Pegar uns 4 dias 4 dias de remada Legal Beleza Remam E peixe Chega de mimimi E rema Valeu galera Abração E aí